Música Informe 13! A cada 20 minutos um novo boletim na programação da Teresópolis TV. Oferecimento Piso Show, restaurante Self-Service Zé Badini e Residencial Arvoredo, empreendimento Gênesis. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Adquira seu apartamento no Residencial Arvoredo, pagando a partir de R$ 570 por mês. Vá ao estande da Gênesis, apresente a senha Gênesis 100 e ganhe um presente no fechamento de seu contrato. Música E atenção para essa notícia. Contas de água, luz e gás não poderão ser cobradas por estimativa. As companhias de água, luz e gás poderão ser proibidas de calcular as cobranças aos consumidores por média ou estimativa sem a leitura por aparelhos meditores. Segundo o texto, que está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, as concessionárias não poderão realizar estimativas das contas por meio da área e número de cômodos dos imóveis. Os cálculos só poderão ser feitos pela leitura de aparelhos como hidrômetros e relógios. Música Cientistas descobrem material mais duro que o aço. Existe um material 10 bilhões de vezes mais resistente que o aço. É o que aponta um estudo que calculou a dureza do material encontrado no interior da crosta das estrelas de nêutrons. O que os cientistas descobriram é que o material debaixo da superfície dessas estrelas, batizado como pasta nuclear, é o mais forte do universo. Brasileiro desenvolve aplicativo para concorrer com o WhatsApp. O apelido que o WhatsApp ganhou no Brasil acabou sendo inspiração para a criação de outro aplicativo de mensagens, o ZapZap. O app, disponível apenas para Android, foi desenvolvido por um brasileiro em abril de 2014, utilizando tecnologias do rival Telegram e alcançou a marca de 10 milhões de downloads na Google Play Store. O número é expressivo, mas a título de comparação, o WhatsApp original tem 120 milhões de usuários ativos só no país. Esse foi o Informe 13. A cada 20 minutos tem um novo boletim na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo, empreendimento Gênesis. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário e com o ConstruCard. Restaurante Self Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Adquira seu apartamento no Residencial Arvoredo, pagando a partir de R$ 570,00 mensais. Vá ao estande da Gênesis, apresente a senha Gênesis 100 e ganhe um presente no fechamento de seu contrato.